Fala Prados, tudo bom pra vocês? Aqui quem vos fala é Calibar, cara. E hoje eu tô aqui pra testar uma build de base com esse carinha lindo aqui, né? Eu quero ver se de fato a base dele ainda continua forte. Então o que eu fiz? Presta bem atenção no início desse vídeo pra depois vocês não falarem coisas desnecessárias. No início desse vídeo eu já vou mostrar que eu não coloquei traps pra ganhar a missão. Eu coloquei traps bem fracas só pra ver se a base em si dele está forte. Um campo elétrico, uma estaca, uma luz e um empurrador. E aqui eu fiz a mesma coisa. Empurrador, teto, traps ultra fracas, as mais fracas. Não coloquei gás, não coloquei nada disso. Eu quero ver realmente como que a base desse cara está atualmente, beleza? Quero ver se a base em si está forte o suficiente para se quase autodefender. Vamos aqui. Colocar a base. Terminar a build, né? Acabei de ver que tá meio torta. Aqui eu vou fazer um outro esquema porque aqui... Já tem muito mob ali, ó. Eu quero testar pra ver como que tá o esquema da própria base. Lógico que com essa quantidade de monstros a gente mata, né, mano? Vamos lá. Vamos deixar os mobs dar umas porradas ali. Por que que eu quero testar a base dele, cara? Eu quero ver se de fato... A base está forte do jeito que eu estou imaginando, beleza? Caraca, tá empurrando muito alto. Eu vou fechar ali pra não empurrar. Por que que o smasher tá achando? Não sei, mano. Base segurou. Olha o tanto que essa base segurou. E depois eu vou mostrar minha build. Vocês vão entender o motivo do por que que eu estou querendo aí... Ver se a build está boa pra segurar os mobs, né? O smasher deu uma furada ali. Não tem problema. Ó, smasher, vai caçar seu rumo, vai? Beleza. Cara, esses smasher... Som a prova viva pra ver se a base tá funcionando ou não. Internet deu uma lagada. Só matar eles ali. Beleza. Reforçar aqui. Bateu uma estaca. Cara, eu tô muito lagado. O motivo eu não sei. Deixa eu colocar aqui. O que que eu tô querendo testar com vocês, cara? Eu... Eu, né, acho que minha base tá... Suficientemente... Que zoeira é essa? What the fuck? Mano, tá com uma zoeira de fundo. É, era pro lado de lá. Eu acho que minha base está suficientemente forte... A ponto de eu não precisar mais de colocar trepes tão fortes nela. E isso é o que eu quero testar na base. E eu acho... Ah, tá. É isso aqui que tá carregando. Daqui a pouco eu explodir. Eu acho que a base tá tão alta o suficiente... A ponto de... Não precisar de colocar um aglomerado de trepes mais. Estourou um... Propana ali. Eu acho que ela tá tão alta o suficiente... Que ela não precisa mais daquela quantidade de trepes... Que era utilizada antigamente. Vocês podem ver que os bichos estão batendo... Mas a vida tá descendo muito devagar... E ela tá se... Né, conseguindo se... Manter, né, vamos falar assim. Pode ver, ó... Que ela tá se autocurando, ó. Entendeu? Eu vou curar ela, claro. Que eu sei que ela não vai aguentar. Tá começando a vir propano. Propano vai estourar. Não tem problema. Estourou outro propano, né. Só que agora do lado de lá. E é esse o objetivo. Ver como que a base em si está. Bastante propano aqui na base, ó. Pode ver que não deu tanto dano quanto deveria. Porque eu coloquei uma build que aumenta muito... Mais muito a vida da base, cara. A base está auto-suficiente. Base, inclusive, está mais auto-suficiente do que eu imaginei. Até o momento das builds que eu testei... É a melhor, né. Pra mim, pelo menos. Tá vendo? Eu tô mais trabalhando aqui na manutenção da base, cara. Ela tá dando seus choques aí. Tá se auto-reparando. Está com a vida muito, muito maior. Por exemplo... Uma parede aqui, ela tem 1.600. A parede anexa a base. Vamos ver se essa daqui vai anexar. Não anexou. Vamos ver uma parede nível 1 anexa aqui. 1.600, né. Vamos ver se ela vai conseguir anexar. Não, também não anexou. Eu só precisava de uma parede anexa pra me ver a vida, né. Nível 1... Aqui, ó. Nível 1. 2.048. 1.600 para 2.048 é uma diferença alta. E eu acho que, na minha opinião, essa aqui vai ser a build mais forte pra construtor, hein, cara. Começou a vir bruxas. A gente joga teto. Tenta pegar as bruxas, claro. Olha pra você ver. É muito mob vindo. Nível 100. E mesmo assim, eles não conseguem, cara. Olha aqui, ó. Não tá com o... O negócio de teto ali mais. E eles não conseguem passar daqui, cara. Não conseguem. Eu arriscaria falar que é a build mais forte do jogo, hein. Eu arrisco a falar que é a build mais forte do jogo. O pré-construtor, claro. Vamos deixar aberto ali, ó. Vamos deixar aberto pra eles se divertirem. Tirem. Olha o funcionamento dela. Os mobs batem. Não tem trap. Olha isso. Não tem... Ah, filha da mãe. Não tem trap ali. E os mobs batem e morrem, cara. Tá muito forte essa base que eu criei, cara. Criei ela ali agora. Eu não sei se tem outras pessoas ainda com... Com base parecida com essa. Realmente eu não vi. Vamos ver como é que tá aqui. Como ainda é um teste, né. Joga para o radical. Não. Ah, aí tá bom. Pode ver, ó. Aqui eu tô curando, mas ela também se auto-cura, cara. O standard é pra ajudar um pouco na cura também. E pra mim, lá nesse caso, eu venha a falecer. Depois eu vou fazer um teste. Pra ver se a base sem trap nenhuma vai conseguir sobreviver. Eu acho que vai, cara. Pelo ritmo que eu estou vendo, eu acho que essa base sem trap nenhuma, só com a base em si, que eu criei aqui, vai conseguir sobreviver. É isso que eu tô mais observando, né. E de novo, o áudio meio chiado aí. Eu não sei o que tá acontecendo. Vamos dar uns slows ali. Vamos ver pro lado de cá. Vamos olhar o lado de cá. Aí, ó. Quebraram. Finalmente quebraram. Cara, vocês podem ver que ela se auto-defende, né. Então, assim. Vou mostrar agora ali o que eu fiz pra essa base ficar tão forte, mesmo sem trap nenhuma. Se liga aí. Então, galera. Tô aqui pra mostrar o que eu fiz aí de tão interessante. Espero que vocês curtam. Ó, eu coloquei o Caio, base pesada. E ele tem o cinta base, né. O cinta base dele... Cadê? Vamos deixar aqui. Vai aparecer. Aí, ó. Eliminar inimigos em estruturas afetadas pela base. Carrega a base. E após 30 recargas, ela vai explodir, né. Isso vai repelir os inimigos e causar dano de energia. Essa não é a principal parte da base, mas é uma parte que ajuda muito na autodefesa, né. Não ter que usar tantas traps. Armadilhas sobrecarregadas, o que que eu fiz? Eu coloquei pouquíssimas traps, né. Então, as traps que eu coloquei, eu quis aumentar o dano dela. Mesmo que as traps sejam fracas, né. Eu não sei se vocês repararam, eu só coloquei trap meio que semi... inútil. Elas não são inúteis, mas são bem fraquinhas. Então, isso aqui ajudou um pouquinho elas. O mega base aumentou em um o alcance da conectividade das bases. O Cid aqui, ele deu uma sobrecarga cinética, que aumenta o dano da sobrecarga cinética em 50%, beleza. Aqui, o completamente contido dos inimigos que usam ataques corpo a corpo nas estruturas afetadas pela base, recebe 15 de dano base. Então, os mobs batendo na base, eles estavam se automatando, tranquilo. O piso eletrificado deu dano à medida que os mobs iam dano ali sobre a base. Isso ajudou muito, mas muito, no quesito de mobs pequenos, né. Ele consegue eliminar muito facilmente os mobs pequenos. E o arquitetura imponente que aumentou a vida da base em 28%. O que fez a base ficar, no caso, mais forte em quesito de resistência. Porque à medida que ela sofria dano, ao mesmo tempo, ela passava esse dano no mob. E ela tinha uma vida maior. O estandarte me ajudou um pouco na cura da base ali em algum momento. E, pra mim, reviver na base, né, caso eu morresse. E o campo de lentidão, caso apertasse demais pra mim. Esse conjunto em si, ele tem algumas modificações que eu já vi, eu gostei pra caramba. Porém, esse conjunto, eu achei ele um conjunto bem perfeitinho. E depois eu vou tentar fazer aí uma base sem trap, cara. Se vocês quiserem, é claro, vou fazer só uma base. Obviamente que vai ter as variações, né, disso aqui, ó. Da sobrecarga de armadilhas. Mas aí vai ser um pouco mais pra frente. Eu vou desenvolver o que poderia ser colocado no lugar dela. Eu acho que esse vídeo já deu um tempo suficiente pra entender o que eu fiz. Então, se você gostou, deixa o like, deixa aquele joinha maravilhoso. Se teve dúvidas ou críticas, pode escrever nos comentários. Se não é inscrito, dê um subscribe, mano. E um apoio ao criador também é sempre muito importante. Um forte abraço e até a próxima. E um abraço e até a próxima.